Olá, estamos aqui agora no Web Summit, estou acompanhado da Olga, que ela é VP de Brand Marketing na Sunrunch. Olga, muito obrigado por estar aqui com a gente e gostaria de saber um pouco como é o seu trabalho na Sunrunch. Eu já estive com a empresa há 9 anos, comecei com o gestor de mídia social e agora liderando a nossa equipe de brand. E também a nossa jornada de pequena startup para a empresa pública que estamos em agora. Então, estamos trabalhando em estabilizar a marca, crescendo globalmente, trabalhando com canais de mídia social, com a nossa comunidade, e lançando campanhas globais também através de todos os canais digitais. Quais são as inovações em marketing que você está observando na Sunrunch? O que você poderia dizer para a gente para ficar de olho? Ok, então, se estamos falando, o que nós notamos não é para os primeiros adotadores, provavelmente, mas para todos que querem crescer o seu negócio em marketing. Então, o conteúdo está voando e a criação de conteúdo e também personalizado conteúdo. E eu até vejo muitos marketers que estão fazendo o site hustles com a criação de conteúdo. E agora é mais fácil com A.I. e realmente as ferramentas que te permitem criar conteúdo com apenas algumas frases que você pode depois editar. Então, isso se torna mais e mais acessível. E com a adopção do vídeo, eu vejo muito mais pequenos negócios que estão capazes de colocar mais ades de alta qualidade. Então, eu diria que a adopção também através do advertising, através da Meta e da Facebook, isso não é uma inovação super legal para alguns primeiros adotadores, mas isso é definitivamente algo que nós vemos ao redor, e algo que as empresas digitais também beneficiam, porque, então, mais e mais pequenos negócios estarão olhando para entender o que o marketing é sobre. Algumas outras inovações são ferramentas, e também o adverso para o hyperlocal. quando, antes, era o target de adverso para as pessoas, e indo tão globalmente possível. E agora, nós estamos pensando em traduzir e localizar tudo o que nós temos, e até fazendo histórias muito, muito locales. e isso também é uma tendência de garantir que nós, por exemplo, as empresas targetarem todo mundo que está no web, com uma mensagem específica, e conseguir um maior ROI por causa da adverso hyperlocal. Então, ótimo! A gente vê que está muito conectado no Brasil, no mundo, a gente consegue estar de olho nas nossas tendências. E, Olga, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse se tem algum projeto, se você tem algo que possa compartilhar, e por quê? Qual motivo você gostaria de compartilhar para ele ter sido bem sucedido? Então, nós criamos um lugar no SEMrush chamado App Center, onde nós conectamos muitas ferramentas de marketing e plataformas para garantir que daremos uma exposição à nossa audiência, para essas ferramentas também, e eles não precisam nem precisar de pagamento, então nós tínhamos display editais, brand monitoring tools, influencer marketing tools, YouTube tools, e também tools para Amazon. Então, basicamente, nós criamos um mercado, onde qualquer startup founder da Amartec pode integrar a sua plataforma e ter acesso a nossos milhões de usuários que nós temos em SEMrush, e nós planejamos expandir. também porque, para o usuário e para a nossa audiência, é muito importante ter tudo em um lugar, agora é uma tendência de um login para tudo, e nós queremos garantir que muitas outras plataformas são acessíveis através do SEMrush. Então, Olga, muito obrigada. Você aí que está acompanhando, não esqueça de dar o like, de curtir esse vídeo, de compartilhar. A Olga estava aqui compartilhando alguns conteúdos para a gente, e tem muito mais por aí. Acompanhe o Digitalks no Web Summit. Obrigada, Olga. Muito obrigada. O Digitalks no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, APP, Mundo do Marketing e Startup.